Olá pessoal, bem-vindo ao canal e hoje eu trago um aulão da técnica de poligel no molde F1. E na descrição do vídeo você pode estar baixando o e-book gratuito da técnica poligel com todos os detalhes mais aprofundados sobre a técnica. O e-book está bem detalhado com informações extras e os materiais corretos que eu mais indico e toda a linha de produtos que eu utilizei aqui nessa aula vai ser da marca HQZ e é uma marca de alta qualidade, os produtos são aprovados pela Anvisa, então você tem total segurança para usar. E a lista completa de todos os produtos utilizados eu vou deixar também na página, na descrição do vídeo e informações extras também. Então vamos falar agora do higienizador prep da marca, um componente fundamental na preparação das unhas antes da aplicação. E ele tem a função de remover qualquer resíduo de oleosidade, poeira, impureza presente nas unhas, naturais. O que é o melhor de tudo é que o higienizador dessa marca tem um cheiro maravilhoso. Então aqui a aplicação é bem simples, a gente vai borrifar em toda mão e deixa evaporar naturalmente. Agora vamos remover o excesso de cutícula utilizando uma broca de ponta fina. Retire cuidadosamente o excesso de cutícula aderida à unha natural. Essa etapa prepara a superfície para aplicação do produto, dos preparadores, do poligel. Lembre-se sempre de ser delicada aqui nesse momento, com a mão bem suave para não causar dano à unha natural da cliente ou se estiver fazendo na sua, tomar bastante cuidado. Lembre-se sempre de ser delicada aqui nesse momento, com a mão bem suave para não causar dano à unha natural. Lembre-se sempre de ser delicada aqui nesse momento. Em seguida, avançamos para a remoção do excesso de oleosidade da unha natural. Utilizamos uma broca mandril com a lixa de gramatura 180, a lixa tubo, para eliminar qualquer vestígio de óleo e garantindo assim uma aderência adequada dos preparadores. Quem tiver a lixa manual, aquela lixinha acrílica reta, ou banana, ou a bumerangue, não tem problema nenhum. Pode utilizar também. Então, aqui, removemos o excesso de oleosidade com bastante cuidado. Isso é fundamental para garantir uma aderência adequada e a durabilidade da aplicação. Então, tenha sempre em mente que não deve lixar demais, evitando qualquer desconforto para a sua cliente. E o objetivo aqui é criar pequenas ranhuras na unha e eliminar a oleosidade superficial da unha natural, que é aquela parte brilhosa que a gente tem. Então, essa etapa aqui de preparação tem que ter bastante cuidado. E agora é a hora de usar o desidratador. Ele tem a função de preparar a unha natural, equilibrando seu pH e eliminando qualquer resíduo de oleosidade. É um líquido que parece uma aguinha e ele seca naturalmente em alguns segundos, está seca. Isso vai garantir que a unha esteja 100% desidratada. Agora, avançamos para a aplicação do primer ácido. Então, aqui no kit completo de preparadores da marca HQZ, também vem o extra, o primer ácido, que vai garantir uma unha resistente, contra descolamentos. O primer ácido, ele age quimicamente, criando pequenas ranhuras na unha para receber os próximos produtos. Isso pode ajudar muito, principalmente, para cliente que tem sudorese, que é o excesso de oleosidade. E aplicamos uma camada bem fina desse produto sobre toda a unha. Deixa o primer ácido secar. Ele seca por alguns segundos, rapidinho, para depois passar para a próxima etapa, que é a aplicação do primer sem ácido, que tem a função de equilibrar o pH da unha natural e criar uma camada adicional de proteção. Então, o primer sem ácido é essencial para preservar a integridade da unha natural e vai garantir que é ainda mais que o produto segure na unha. E agora, prosseguimos para a aplicação da base em gel, que tem a função de preparar a unha para receber o poligel de maneira uniforme e suave, agindo como uma espécie de adesivo. E é fundamental o uso da base em gel para preparar e proteger a unha natural, antes de aplicar o poligel. Ela melhora a aderência, cria uma superfície uniforme e sólida e ajuda a garantir a durabilidade do alongamento também. E a base em gel otimiza, sim, a aderência do poligel e assegura que o alongamento fique firme, fixo e dure até a próxima manutenção. Então, recomendo muito o uso da base em gel. É fundamental que utilize ela para proteger também a unha natural e minimizar os riscos. Na hora de remover é muito mais fácil também, porque não danifica a unha. Então, quando a gente chega próximo, a gente consegue observar que já está próximo da unha natural. Então, o uso da base em gel é importantíssimo. Aplique uma camada uniforme da base em gel sobre a unha, tomando cuidado para não encostar na área da cutícula, porque se acabar encostando, a gente vai precisar remover, porque como é um produto em gel e a gente leva para curar na cabine, depois, quando seca, fica muito mais difícil para poder tirar. É só com a lixa. Então, tome sempre esse cuidado na hora de aplicar a base em gel. Então, aqui, aplicou. Colocamos para curar por 60 segundos. E assim, a unha já vai estar preparada para fazer a aplicação do poligel. E aqui eu vou detalhar a preparação individual da unha no dedão, para esclarecer todas as dúvidas e as etapas, para vocês não errarem. Então, começamos com o primeiro passo, que é a aplicação do desidratador para eliminar a oleosidade natural. E no passo 2, aplicamos o primer ácido para garantir uma aderência ainda mais forte. Esse primer, ele causa pequenas ranhuras. Então, para quem tem sudorese, como eu expliquei para vocês, é muito importante o uso dele. E no passo 3, aplicamos o primer sem ácido, que equilibra o pH da unha natural e cria uma camada adesiva. Passo 4, por último, né? Da preparação, aplicamos a base em gel com bastante cuidado e colocamos para curar por 60 segundos. Então, como eu expliquei também, a base em gel proporciona uma superfície sólida e uniforme para receber o poligel. Então, é importantíssimo o uso da base em gel. Agora, passamos para a aplicação do poligel. E aqui, escolhemos o molde adequado para a unha. Certifique-se de que o tamanho está correto. Se tiver dúvidas sobre o tamanho, eu recomendo optar por um tamanho ligeiramente maior, pois é muito mais fácil ajustar o comprimento depois do que adicionar mais produto. E isso vai facilitar bastante. Então, nunca escolha um tamanho certinho, que fica ali, é bem rente a unha. Ele tem que ter um espacinho para a gente poder criar o ponto de tensão, criar toda a estrutura da unha. Aqui, o molde que eu escolhi foi o padrão realista. Mas vocês podem selecionar o molde da preferência de vocês. E ajustar conforme necessário, após a aplicação. Agora, vamos à aplicação do poligel. Estou utilizando o poligel cor nude, que é da mesma marca, marca HQZ. E esse poligel tem uma consistência densa, o que facilita muito na aplicação. Como vocês já sabem, gosto bastante de poligéis mais sólidos, mais densos, porque fica muito mais fácil para trabalhar com ele do que os poligéis mais molinhos. Então, ele é bem semelhante ao poligel da Risa. Bem semelhante mesmo. Antes de começar, a gente prepara o dapping, o recipiente. Pode ser um copinho de vidro mesmo, ou pode colocar em um copinho de plástico. Não tem problema nenhum. Então, a gente coloca ali algumas gotinhas do prep. Aquele mesmo prep higienizador, a gente vai utilizar para modelar o poligel. Usamos uma espátula. Pegamos uma pequena quantidade do poligel e colocamos no molde. Começamos pela área da cutícula e avançamos para a direção da ponta. Então, lembre-se sempre de deixar a forma bem uniforme, sem excesso e também não pode ficar muito fina. Então, aqui aplicamos com cuidado para garantir uma camada uniforme e evitar que o poligel encoste nas laterais ou cutícula. Então, é sempre nessas partes, que é a área da cutícula ou a ponta, deixa assim uma camada bem fininha. Não precisa colocar muito produto aqui, porque é a parte que vamos lixar. Então, não tem necessidade. Então, modelamos o poligel no molde, criando uma forma desejada. Aqui você já faz o formato. Pode ser o formato que quiser. Então, o que a gente faz é repetir esse processo com todos os moldes, deixando todos separados na mesa certinho, para só fazer a aplicação direto na unha da cliente. E meninas, se vocês estiverem procurando um kit completo para essa técnica, eu recomendo o kit essencial poligel, que inclui todos os materiais necessários para começar, sem dificuldade. E esse kit, ele vem com a cabine, com a lixadeira e todos os itens essenciais que a gente precisa para poder utilizar nas aulas e praticar também. E para ficar ainda melhor, eu disponibilizei um cupom de desconto, com 10% de desconto em toda a loja. Basta utilizar o código ALUNAYOUTUBE10, que está aparecendo aí na tela, ou finalizar sua compra do kit lá na loja do canal, tá bom? Então, qualquer dúvida pode também chamar no chat online, que sempre tem alguém para atender. Então, todas as unhas já prontas e organizadas na mesa, todos os moldes, né? E assim que estiver tudo pronto, vamos à aplicação na unha. Eu começo posicionando a próxima área da cutícula, e em seguida fixo o restante da unha, garantindo que esteja bem aderida a unha toda. E com cuidado, a gente vai pressionar para garantir que o poligel esteja totalmente aderido, em contato com a unha natural, e preenchido todo o espaço necessário. Então, aqui a gente faz a aplicação em todas as unhas de uma vez, exceto na unha do dedão, que eu sempre recomendo deixar ela por último. E colocamos para curar na cabine, por 30 segundos. Vira a unha da cliente, e aqui você corrige, deixa a parte de trás toda certinha, remove todos os excessos, e nivela bem essa parte, e aí depois coloca para curar por completo, por 60 segundos. Se estiver utilizando a mini cabine, pode fazer a mesma coisa. E outra coisa importante, é sempre bom fazer um teste antes, para saber o tempo de cura correto do poligel. No meu caso, eu utilizei a cabine de 80, então, em média de 30 segundos, 60, ele seca bem rapidinho. E agora sim, eu indico vocês fazerem um teste em pelo menos uma unha antes. Após a cura, você pode remover o molde com cuidado, e a unha fica perfeita, ela já sai perfeita. Aqui a gente consegue fazer várias combinações também, para deixar essa unha bem natural. Tem vários vídeos aqui no canal que eu explico melhor, explico também como fazer encapsulado, muita coisa, dá uma olhadinha, para vocês conhecerem mais sobre essa técnica. E agora que a unha está pronta, você pode começar a moldar e refinar o poligel, de acordo com o formato desejado. Aqui no meu caso, eu vou fazer o formato amendoado, e eu vou utilizar a lixa acrílica manual, para fazer o trabalho aqui nas bordas, criar as curvas bem suave, deixando essa unha bem simétrica, perfeita, para criar o formato amendoado. E para fazer esse formato, eu recomendo começar pela ponta, sempre boleando, deixando em formato oval, e em seguida, a gente passa para as laterais, com a lixa reta. Então, sempre trabalhe de forma precisa, e simétrica. Esteja atenta, para não aplicar, uma quantidade excessiva de poligel, na área da cutícula e na ponta. Tome esse cuidado. A maior quantidade de produto, deve ser direcionada, para o meio da unha, onde construímos a estrutura, e o ponto de tensão ali. E lembre-se, da importância, de escolher o molde correto, para cada unha. Se tiver dúvida, opte por um molde, uma numeração maior, não tem problema nenhum. Isso aí vai permitir, que a unha fique mais forte, resistente, evitando que ela quebre. Então, o molde, ele precisa ter um espaço, para poder a gente, conseguir trabalhar, e fazer a estrutura da unha. E aí, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a gente dá todo o acabamento, recomendo vocês utilizarem tanto a lixa manual quanto a lixadeira elétrica para fazer esse trabalho, para ficar ainda mais perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. no ramo das unhas. O link também eu vou deixar lá na página ou na descrição do vídeo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!